Música Caros amigos do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, estamos já nos últimos lances dessa edição da Caravana Cruzada pela Família, que graças ao apoio da população e também a sua ajuda, já divulgou centenas de exemplares do livro do padre Davi Franciscini Contra a Ideologia de Gênero e coletou milhares de assinaturas contra o chamado Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero, que o movimento homossexual tenta implantar em nosso país. Música Apesar de toda a mudança acontecida no nosso país e da enorme reação conservadora em todo o mundo, nós não podemos abaixar a guarda nem nos desmobilizar, porque é justamente esse tipo de atitude que os inimigos da família esperam de nós. O que a senhora acha de ensinar essa ideologia nefasta para as crianças? Acha uma burrice, tem que ensinar a aprender a ler, escrever, defender a sua pátria, defender a sua família, é isso que tem que aprender. Escola não foi feita para isso. O que a senhora acha dessa campanha do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira? Ah, eu acho perfeita, gostaria de participar dela, gostaria de ser um homem valendo mesmo. Não, não é ideologia de gênero não, mas gostaria de participar da banda, com certeza, parabéns para vocês. Continuem assim, muita gente deveria fazer isso, que a gente teria um país, um mundo bem melhor. Tudo bem. Aqueles que já ajudam e aqueles que querem ajudar este grande apostolado, podem também fazer parte do nosso movimento, para que com a sua ajuda isso se torne possível, isso se materialize e essa luta continue em defesa da família. A você, do Ador Mensal e Membro Ativo da Cruzada pela Família, o nosso muito obrigado. E também você, que ainda não teve condições de se tornar, deixamos o convite. A sua ajuda, ainda que pequena, nos permitirá não só manter a caravana cruzada pela família nas férias, mas também todas as campanhas durante o ano e aumentar o número de caravanas, não só nas férias, durante todo o ano e no território nacional. Fique atento, inscreva-se em nosso canal, acompanhe o nosso site e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Juntos, vamos impedir que qualquer lei anti-família seja implantada em nosso país. Juntos, vamos impedir que qualquer lei anti-família seja implantada em nosso país.